Vamos fazer isso, Smokin' Fernade O cara vai pisando igual uma anta no bagulho Sempre compra o zp pela opção de pix Como usa esse cupom, exclamação zp Aí você escolhe o teu pacote e escolhe a forma de pagamento Embaixo do valor total, vai aparecer pra você botar cupom e você escreve pãozinho Acabou Aí lá tem todas as formas de pagamento, tá ligado? Só você escolher uma e ser feliz Fissura não é, velho É um mapa depois do fissura Isso eu tô falando em relação a atualização do jogo, tá ligado? Arcadia? Deve ser Arcadia, mano Cara, se não for Arcadia, deve ser Miserra, hein, que viada Tô jogando contra a tua? Então me deixa ganhar, né, porra Pra sacanagem 73, 60 Que merda Ninguém morre É, meu time entrega pros caras todo merda, cara Ai, meu Deus Olha meu Alpi Olha meu Alpi Olha meu Alpi Jesus Cristo Tira isso, cara Deve ser porcentagem de chance, né? Apesar que você é rica, não liga de pagar mais caro, né? Apesar que você é rica, não liga de pagar mais caro, né? É Par Pray, o que que tu cara tá... Carai, Mateus você tá sem W mesmo né cara tu tá parado até lá na Live para ver que eu faço antes que eu vou quanto quer ganhar mesmo desgraçado mesmo que pariu aí Matheus tá aqui pariu aí Matheus postar com a mula tá aqui de novo procurando ZP mais barato que a Z8 Portal dos Créditos lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor lembrando que quanto maior for o valor de sua compra mais desconto você irá receber com meu cupom acesse a descrição Windows 10 16-bit Edition é Windows 10 Premium dele é diferente demais você usa gama 3 eu tenho a maior bota no zero aqui ó bota na 100 vou jogar cara sem aqui para você aqui ó pronto eu mano sempre ser o meu monitor não altera nada mano eu uso VBR no monitor não adianta mudar o brilho do jogo nem nada fica a mesma coisa caralho foi escrito aí né gente Oi boa tarde boa tarde meu guerreiro meu lindo meu nobre e já tem vagabundo aqui já cara e aí os cara comendo ponte nossa mano e aí pariu velho e aí e aí e aí é o Gente, Crossfire Dá pra rodar 200 FPS Sem placa de vídeo, mano Vai depender do processador de vocês, velho Dá pra, velho Viu o bicho, hein, rei Ah, como não grudou, velho Questão da memória RAM, galera Não é nem questão de FPS Questão de fluidez do jogo Quando eu matar 4 no round, que valeu o ponto Se eu conseguir fazer um pulo forte aqui, eu ganho agora esse round Ignorei o cara bomb Que você mata a base aqui Nem pressão de C4, pô Coisa boa Aqui, ó Tá na webcam Caralho, Martal Que pra caralho essa merda Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Obrigado, mano, que os bits pra mim ficam melhor que o Pix Ah, então pode continuar, manhã Vai mandar mil bits, eu não ligo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pula boneco burro pãozinha.ts3ch.com 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 pãozinha.ms3ch.com 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 então eu acho que para quem tem placa de vídeo deve dar mano é só para segurar o fio do mouse não precisa que esses bagulho tem que ter uma estrutura de Deus velho do amor de Deus mano eu só quero um bagulho segura o fio do mouse mano então a fita crepe segura pô vou aceitar sim velho só tô dando o ar aqui trocando tiro calma aí que eu tô aceitando cara o time tá perdendo a round cara eu não posso morrer não olha só tá 5x1 mané eu tô com um de vida se eu morrer eu perco eu não duvido E aí E aí E aí E aí E aí E aí